Não importa o caminho que você deseja seguir, de 4 a 8 de julho, todas as direções te levam para um único destino. O Parque de Exposições da FICAR. Cerveja Moinho Real apresenta FICAR 2024. Toda a essência de Assis e região em um só lugar. Um evento cada vez mais forte, dinâmico e vibrande. A nossa cidade em movimento, com inovação, ciência, tecnologia. O seu coração mais alegre, pulsando e transbordando de alegria. Diversas atrações para todas as idades e os mais variados gostos e estilos. Exposições modernas, repleta de inovações e que proporcionam grandes experiências. Na arena, o envolvente circuito Rancho Primavera, proporcionando um espetáculo mágico que ultrapassa os limites dos 8 segundos. E no palco, shows musicais que prometem entrar para a história da nossa cidade. No dia 4, o talento e carisma de Simone Mendes. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com sorriso ou choro no rosto? Manda um olho aí pra eu ver O que ela vai responder? Dia 5, o agito do pagode, com Tiaguinho. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Caraca, moleque, que dia? Que isso? Põe o pagode, é só pra relaxar. No dia 6, os sucessos de Guilherme Benuto. Hoje é dia de bebida farsa, de cigarro vagabundo, de beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo. É que eu ainda sou, aquele assunto delicado. No dia 7, o fenômeno. Luan Santana. Se cê não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. No dia 8, encerrando a festa, o som de Hugo e Guilherme. Alguém me chama pra beber, pra falar mal de você. Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. E não para por aí. O agito e a festa continua até as altas horas no camarote Ticket Fire. E na Mega Balada Boate Vip. Ficar 2024. Toda a essência de Assis e região em um só lugar. Uma realização, Associação Assisense de Rodeios. Apoio Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Assis. Cidade em Movimento. Apoio Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Assis. Apoio Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Assis. Apoio Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Assis. Apoio Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Assis. Obrigado.